Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse evento do Indyvers, aqui com o grande Thierry. Thierry é um cara que fala com o motorista, sobre o motorista e entende tudo sobre o motorista. E é isso que a gente vai fazer pra vocês aqui. Thierry pode se apresentar ao nosso pessoal e a gente vai fazer umas perguntinhas aqui. Vamos lá, obrigado, obrigado pela apresentação, obrigado pela presença aqui no nosso evento hoje. É um momento muito importante de realmente dialogar com os motoristas, mostrar o nosso compromisso de estar perto do motorista, de falar sobre essas propostas e também ouvir o que os motoristas têm a falar. Então eu sou o Thierry Mendes, eu sou o gerente comercial, responsável pelo trabalho com os motoristas, tanto na questão da captação, do recrutamento, da apresentação do aplicativo pra novos motoristas, tanto também quanto na operação do dia-a-dia, configurações, o que a gente pode estar fazendo. Então vamos lá, pergunta. E você é motorista do aplicativo, sabe ali como é que funciona o negócio. Bom, eu sei, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, a minha experiência com o aplicativo, eu fui motoboy do aplicativo durante alguns meses, trabalhei como motoboy do aplicativo e como motorista, é um compromisso nosso, estar sentindo o nosso, do que está acontecendo, fazendo testes. Então eu tenho minha conta de motorista, de vez em quando eu pego o carro, vou fazer corridas, vou ver como que está a questão da aceitação do aplicativo, a negociação, como está funcionando. Mas o nosso Brasil é gigante, temos inúmeras cidades aí cobertas e nem sempre dá pra gente fazer isso de uma forma localizada. Mas sempre que eu posso, estou passando por essa experiência pra entender e saber o que o motorista passa no dia-a-dia. Agora a primeira pergunta, a primeira pergunta, que é isso que eu vim buscar aqui, a gente quer saber do e-diver, quando, fiz essa pergunta pra vocês aqui, tem uma live aí, quem assistiu a live, eu fiz a pergunta pra ele lá, quando que o e-diver vai entrar com voucher, o pagamento é em cartão do passageiro, porque a gente não precisa fazer nada, precisa mexer com dinheiro, simplesmente faz a corrida, o passageiro paga o cartão, a gente recebe e pronto, acabou. Quando que o e-diver vai introduzir isso, a nível Brasil. A nível Brasil, vamos lá. Bom, essa ainda é uma explanação que nós temos. Não posso trazer pra vocês aqui uma data de fato específica, porque é um processo de otimização, nós temos como um dos nossos principais valores, é manter aí a taxa competitiva, entre as menores taxas do mercado, de 9,99%, e essa questão do cartão de crédito, se a gente não fizer isso de uma forma cautelosa, a gente pode aumentar muito as taxas, né, então é um processo que a gente está estudando a melhor forma, é negociando as menores taxas, pra trazer isso pros motoristas, que é algo que eles pedem, é o calor popular, como a gente falou ali, e ainda manter os nossos valores e trazer as taxas mais competitivas do mercado. Vocês estão em fase do teste já, fazendo lá em Ipatinga, né, em Minas Gerais. Exato. Mostrei pra vocês aí no nosso canal. Lá aumentou o valor? Lá ou não? É, bom, eu não contentei a te informar exatamente, mas Ipatinga, como é um teste, né, algumas questões estão ainda sendo subsidiadas pela imprensa, tá, e algumas questões, como, por exemplo, o saque pode haver com a taxa, mas aí eu peço principalmente pro pessoal de Ipatinga, né, com certeza a gente está com a... Se eu vim de Ipatinga, aí conta pra nós como é que está sendo. É, é, certamente, né, certamente a gente tem a comunicação lá, a gente tem o tutorial, tem os detalhes, os detalhes, inclusive, todo esse descritivo da taxa, o processo, né, e o que perguntam muito pra gente hoje, como que eu cadastro a minha conta, como que vai funcionar o saco, né, então, tudo isso já está disponível em Ipatinga, mas é uma fase de teste, é uma fase de enjecimentos, é uma fase de identificar o que funciona, o que não funciona, e trazer aí pras outras cidades. Mas é algo que a gente pretende trazer muito em breve. A outra pergunta que o pessoal faz aí, taxa de cancelamento. Você aceita uma viagem, está indo até o passageiro, o passageiro cancela. Bom, são duas coisas. Vai acontecer que vão cobrar a nossa taxa da porcentagem, e a gente não vai receber também ali aquela porcentagem, aquela taxa, né, não a porcentagem, aquela taxa pelo deslocamento, ou seja, o meu custo fica por minha conta. Como é que o Indriver vai resolver isso aí? Bom, dos dois pontos que a gente tem relacionado à taxa de cancelamento, a primeira delas é o seu crédito lá, o seu saldo que foi descontado, né, quando o passageiro cancela essa corrida. Restitui. E essa restituição deve acontecer de forma automática, tá, se ela não acontecer, você, pelo próprio aplicativo, você vai mandar uma mensagem breve no suporte que eles vão reaver esse valor pra você. Agora, a taxa de cancelamento em si, né, aquela que de fato você aceitou a corrida e por algum motivo o passageiro cancelou, ainda não temos essa taxa de cancelamento, mas é algo que deve ser acelerado pela implementação de cartão de crédito. A gente pede que vocês levem lá dentro, lá na empresa, porque é uma necessidade nossa. Bom, é algo que a gente está sempre, é, que a gente está sempre trazendo, esse tipo de encontro, né, esse evento aqui é muito importante também pra gente, ouvir, de certa forma, né, os representantes que tiveram, né, hoje, o Samuel e os outros motoristas. Então, é um momento de captar essas informações, né, de trazer pra dentro e, muito em breve, trazer soluções pra vocês. Eu quero fazer só mais duas perguntas, o pessoal que está com a gente, não esquece de deixar o like aí, se inscrever se você não é inscrito. E olha, gente, tudo aqui sobre InDriver, hein, InDriver. Eles trouxeram novidades aqui, agora vai ser lançado os fretes, né, e também outros tipos de serviço. Foram isso que eles apresentaram aqui. Legal, hein, cara? Vamos ver. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, né. InDriver chega como um aplicativo de mobilidade urbana e agora se posiciona, né, pra ser um marketplace. Então, a gente traz outras propostas de serviço, né, outras verticais. Então, dentre eles, nós temos o delivery, né, que são as entregas, nós temos os serviços, nós temos viagens de cidade-a-cidade, nós temos o frete, né, que são pra cargas maiores. E falando um pouquinho sobre a vertical de serviços, por exemplo, é uma oportunidade pra um motorista, que talvez ele é motorista, mas ele também tem uma especialização em elétrica, em qualquer prestação de serviço, você pode fornecer esse serviço por meio do InDriver, tá? Peço que você dê uma olhadinha lá no menu principal. Tudo no único aplicativo. Tudo no único aplicativo. Como que eu vou encontrar essas modalidades? Você clica no modo cidade, como passageiro, né, lembrando que nós temos lá no menu o modo motorista, o modo passageiro, então você olha como modo passageiro, você vai ver todas as verticais ali, você clica e aí você vai pra área daquela vertical. Você pode prestar o serviço escolhido. Exato, você pode prestar o serviço escolhido. Você pode contratar um serviço também, caso você precise, né, o motorista pode precisar de algum serviço específico. Você vê o modo passageiro ali. Exato, ele pode utilizar também esse serviço. Então o InDrive chega com o aplicativo Mobilidade Urbana, se posiciona pra ser um marketplace de serviços que traz aí pra vocês todas as nossas verticais de negócios. certinho, tem as duas perguntas que eu vou fazer pra você. Uma delas é o problema que a gente enfrenta com aquelas fotos... É... Não... Fotos indevidas, né? Indevidas. Vamos chamar assim. Vocês têm alguma coisa pra resolver essa questão? Então vamos falar de fotos e comentários... Fotos e nomes, né? Fotos e comentários indevidas. Vamos falar assim. Hoje a gente precisa da contribuição do motorista, a gente precisa da contribuição do motorista pra denunciar esse tipo de prática no próprio aplicativo. O próprio motorista vai aqui, vai... Então, quando você tá ali na lista de solicitações, se você arrastar a sua corrida pro lado esquerdo, você vai acessar o botão reclamar. E o que que acontece quando você clica no botão reclamar? Você envia uma notificação pro nosso suporte pra ele agir e verificar aquela corrida. Então, se for uma foto indevida, um comentário, ele vai, de fato, tomar uma ação junto àquela conta, né? Ou seja, bloquear ou excluir. Ou talvez, em alguns casos, notificar pra que o passageiro ele solucione aquele problema, tá? Mas estamos trabalhando continuamente pra trazer formas autolatizadas de solucionar essa questão. A gente quer saber também, só mais uma coisinha, a questão do preço mínimo ali, pro passageiro, ele sugere, a gente tem a opção de a gente colocar um valor maior, mas aquela... como que vocês quantificam o valor ali? Por que que, às vezes, aparecem alguns valores que, olha, vou falar pra você, mesmo a gente jogando mais alto, ainda é... Existe algum critério pra isso? E se existe alguma mudança, né? Pra fazer um negócio que fique um pouquinho maior. A gente vê ali que, pelo menos, o valor do quilômetro, do milho, do tempo que você vai buscar o passageiro, seja coerente. Vocês têm alguma ideia sobre isso? Bom, esclarecimento sobre preço, nós temos o preço mínimo e o preço recomendado. O mínimo a gente evita qualquer tipo de preço indevido, de valor muito abaixo ali do praticado pelo mercado. E nós temos o preço recomendado. Como que funciona o nosso preço recomendado? A gente estabelece algumas métricas, né? Pra determinada rota, pra determinada preço por quilômetro. E ele sugere o valor que vai ser bem aceito naquele momento, né? E isso é algo muito específico pra cidade, tá? Algo que a gente falou assim no evento. A gente não é a favor de algoritmos que vão limitar as negociações, tá? Então, a gente sempre estabelece preços e valores compatíveis com a cidade. E é muito interessante, é muito importante essa comunicação pra que a gente possa estar sempre ajustando e custando um equilíbrio. É algo que vai atender o nosso passageiro e também atender o motorista. Me surgiu uma pergunta aqui. Olha lá, hein? Você acredita, ou a empresa acha que pode estar acontecendo isso? O motorista, ele aceita um valor menor. Tá sempre vários motoristas aceitando valores menores, né? Isso pode influenciar também em como o in-driver atua. Ó, os motoristas aceitam. Então, vamos colocar sempre o preço lá embaixo. Não. Pode estar acontecendo isso? Não. Não pode estar acontecendo isso. Esse critério não existe? Esse critério não existe justamente porque... Como que funciona a dinâmica do preço? Vamos colocar um exemplo aqui, tá? Prática. Se eu vou pedir uma corrida, eu vou colocar aqui 10 reais pra essa corrida. Uma corridinha curtinha aqui de 10 reais. E aí, vamos colocar um exemplo que eu tenho um motorista a 3 km de distância de mim. Só que eu tenho uma 500 metros. Pra quem que vai ser interessante? Pra quem que vai ser interessante esse motorista pegar a corrida de 10 reais? Então, dentro da dinâmica na cidade, os motoristas se movimentando, eu tenho possibilidades, situações, que eu tenho um motorista muito próximo de mim, eu tenho um que está mais de tanto que pra ele pode não compensar, tá? Então, isso é algo sempre interessante de um motorista, antes de tomar uma conclusão de preço, ele considerar a distância que o passageiro está dele, tá? Isso é muito importante. Bom, só pra gente concluir aqui, então. Sim. Bom, Thierry é um colega nosso aqui, está dentro da empresa em drive, trouxe muitas novidades, muitas informações. Pode ser apresentado de novo, qual é a sua função dentro da empresa? Vamos lá. Bom, eu sou gerente comercial responsável pelo contato com os motoristas, tá? Então, tanto na perspectiva de cadastro, tá de novo com os motoristas, ele está sempre buscando e apresentando o aplicativo pra nós, os motoristas, e também pela operação no dia a dia, né? O que os motoristas passam, quais são as otimizações, o que a gente precisa fazer pra melhorar o aplicativo para o motorista. E vocês ouviram, ele falou que ele também está levando pra empresa aquilo que a gente cobrou aqui. Então, não somos só nós que estamos levando, ele também está levando lá pra dentro. Vamos ver, esperamos melhoria. Bom, tudo que a gente capta aqui com os motoristas, a gente traz internamente, considera e tenta trazer aí as alterações o mais rápido possível e pode estar comunicando também com primeira mão com os amigos que tiveram presente, com o Samuel, pra chegar pra vocês aí do canal. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu mesmo, cara. Obrigado. Bem satisfeito, viu? Valeu. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.